Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece Eu sou o Saulo e manos, para tudo o que você tá fazendo Sério, para tudo o que você tá fazendo Manos, o csgo.net está com todas as caixas Com 50% de desconto Ou seja, uma caixa que custa 16 dólares Está por apenas 8 dólares Sério, e você depositando usando o meu novo cupom promocional Você ganha 25% de bônus no depósito Eu tô meio assim porque eu acabei de acordar Eu tinha que gravar vídeo de hoje pra vocês Senão seria dois dias sem vídeos pro canal Então o editor teve um leve probleminha aí com a edição O programa dele bugou e tal Tinha um vídeo pra hoje Mas eu vou gravar esse rapidasso aqui pra vocês Mesmo com essa cara de retarda Cheio de sono Bom, se você é novo aqui no canal Já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo E se você estiver interessado em abrir caixas Aqui no csgo.net Você pode depositar entrando pelo link na descrição E aí você deposita usando o meu novo cupom promocional SALDO38 No momento que eu tô gravando esse vídeo O código promocional ainda não existe Mas no momento que você for utilizar Ele vai existir, pode ficar tranquilo Aí ele vai te dar 25% de bônus A única coisa que vai aparecer é isso aqui, ó Valor do bônus 25% Nesse caso é o SALDO37 Pode usar o SALDO37 também se você quiser Mas o mais recente é o SALDO38 Que já tá funcionando Pode confiar Faz o teste, faz o teste Entra no link na descrição Tem que usar o SALDO38 E deixa nos comentários SALDO, tá funcionando o SALDO38 Eu também quero saber Aí depois que você usar o cupom promocional Você pode depositar por cartão de crédito Bitcoin, skins E agora tem o novo método de depósito Que é o boleto Pra facilitar muito pros brasileiros Aí, aqui ó Você consegue usar o meu cupom promocional aqui Mesmo por boleto E ó, eu falei pra vocês Todas as caixas estão com 50% de desconto E não é mentira Aqui ó, 50% de desconto E olha só, a minha caixa Que o preço original é 16 dólares Ela tá por apenas 8 dólares Agora eu vou mostrar uma caixa ainda melhor A Magic Ela de 101 dólares Está por 51 dólares Olha só 101 por 51 dólares Sério A única skin dessa caixa Que não compensa A única É a AK47 Neon Revolution Que pode valer 25, 30 dólares E a Desert Eagle Golden Call Duas skins O resto tudo compensa Então, ó Vamos torcer só pra não vir a Neon E nem a Desert Eagle Golden Call Porque, mano A chance de você profitar Por apenas Ó, lucrei Por quê? Porque a caixa custa apenas 50 dólares, mano E ela Ó, lucro de 27 dólares Vamos mais uma vez Mais uma vez Então, tipo Essa promoção que eles estão fazendo Que só vai até domingo Apenas até domingo agora É insana Ó, lucro de novo Safe do safe Então, até domingo à tarde Daqui dois dias Mais ou menos dois dias certinho Porque esse vídeo vai estar saindo mais à tarde Então Daqui dois dias Essa promoção acaba Então, se você quiser pegar as caixas Com 50% de desconto Corre Corre Porque até domingo à tarde Tá funcionando ainda Ah, e se você usar o meu cupom promocional Aqui no site Você pode participar do sorteio Da Carambit Aço Azul De 1.200 reais Vou explicar agora como participa Bom, para participar Você tem que usar Do cupom Saulo30 Até o cupom Saulo38 Você pode usar qualquer cupom Que você quiser E quanto mais cupons Você usar Maior é a sua chance De ganhar Então, se você usar Os nove cupons Você tem nove chances De ganhar o sorteio Aí depois que você usar Vai aparecer isso aqui Ó, o código promocional Que foi usado Aí você bate uma print De tela G Mostrando o seu nome Mostrando o seu saldo O perfil ID aqui E manda lá No formulário O formulário é esse aqui Ó Sorteio Carambit Aço Azul É essa Carambit aqui Muito linda mesmo Aí você manda as prints Aqui tudo certinho E no dia 1º de outubro Vou sortear essa faca Para vocês Bom, rapaziada Vamos abrir aqui as caixas Com 50% de desconto Né, mano Ó Caixinha de faca De 106 É isso? De 105 Por 53 dólares Vamos abrir duas De uma vez Só que essa caixa É arriscada, mano Essa caixa É muito arriscada Por quê? Porque pode vir Skins da raridade vermelha Aí, ó Mas eu acho que deu bom A AK eu acho que deu bom A M4 não É Recuperamos uma Pelo menos Ó, uma caixa Que infelizmente Não entrou na promoção Foi a caixa de faca Ela tá a 150 dólares Sendo assim Eu não vou abrir dela não Só de bi Olha só A caixa de M4 a 4 Tá por apenas 2 dólares Cada uma 2 dólares e 30 Vou abrir 10, mano Tem que vir uma M4 legal Pelo menos Bora Hum Veio uma Buzzkill 17 dólares 25 Eu paguei 23 Profit Vamos abrir mais 10 No modo rápido 16 31 Profit novamente Ah, moleque Tá muito fácil De profitar agora Agora, manos Eu vou fazer uma loucura Eu vou abrir 10 Magics De uma só vez Nessa promoção Pô Tá 50 dólares Só a Magic Gastei 510 dólares Veio uma luva Nossa Veio muita Acai Desert 1 Ó Essas duas aqui Deram muito bom Agora 550 Lucramos Mano Mesmo Vindo muita coisa ruim Lucramos demais Nossa A AWP Lightning Strike Tá valorizando muito Isso é louco Tá Agora vamos abrir aqui A caixa do Fallen Vamos abrir 5 vezes A caixa do Fallen Usando nossos Bonus Points Ok Vamos torcer pra vir Uma luvinha Uma faquinha pelo menos Hum Não Veio Veio duas AWPs Uma USP E duas P90 Ó A USP 70 dólares A WP 92 Ok Vou vender a P90 P90 E essa AWP Essas duas eu vou guardar Estamos ainda com 60 Bonus Points Ou seja Code Zedra Bora Vem Carambit Lore Imagina Imagina se vem uma Carambit Lore Não Não Os Pico Confirma Se vier de 70 dólares Estamos safe 70 dólares Nice Temos ainda 69 dólares Para abrirmos caixas Olha a Spinner A Spinner Tá 2 Eu vou abrir 10 A Spinner Só pelo roleplay A Spinner Pra quem não conhece Aquela caixa famosa Ou dá ruim Ou dá bom Tá ligado Ou vem uma Tec9 Zoadaça Ou vem uma AWP Ou uma M4 Ó Veio 3 AWPs Nossa Lucramos muito Mano Caramba O cara acabou de ganhar uma luva Ele ganhou uma luva Na caixa de 10 dólares Vou abrir 4 vezes Que eu tenho que ganhar a luva Vai Nossa Vem luvinha pro pai Eu também já ganhei faca Nessa caixa Por incrível que pareça Será que paga Eu acho que não Não Nem perto Se eu vender tudo Que eu tenho no inventário Dá 833 dólares O que eu vou fazer mano Vou vender essa daqui Essa daqui Deixa eu fazer a limpa aqui Pera aí Já volto com vocês Olha Vendi todos os itens Abaixo de 50 dólares E ainda sobrou 600 dólares No inventário Praticamente Temos 251 dólares Será que dá pra abrir 5 vezes aqui Acho que não mano Mas falta 3 dólares Não ia pagar nada Tá Vamos abrir 4 vezes Então Ai Vem faquinha Uh Veio a luva Vale 180 dólares Isso 282 Lucramos Caramba 82 dólares A gente lucrou Agora vamos abrir 5 vezes Ela Caramba Ganharam a Fire Serpent Agora Na Magic Que eu tô abrindo Vem Fire Serpent Pro saulão Veio uma luva E as Acas Vou vender as Acas Mas por incrível que pareça As Acas compensaram Mano Porque vieram valendo 58 dólares Vou abrir mais 5 Caramba Até as Acas Neon Revolution Tão compensando Nem ferrando Ó De novo Uma luva E as Acas Ó Tá compensando Tá vendo Tipo Ok Agora eu acho que vai dar pra gente abrir só 3 Bora Que vem a Fire Serpent E agora no final do vídeo Não pode faltar a loucura Né mano Vocês gostam da loucura Que eu tô ligado Nossa Se passa pra Night Ia ser louco Ok Vou vender essa E vender essa Vamos abrir duas Agora no modo rápido mesmo Pou Pou Mas mesmo assim Tá compensando um pouco É Tá não Dá pra abrir uma Vai Última Caixa Tá meio lagado O site também tem mil pessoas Abrindo caixa nesse exato momento É Com essa promoção de 50% A galera tá pirando né mano Será louco Dá pra abrir mais uma vez mano Mano Até a AK aqui Tá compensando Então tipo A chance de você ter prejuízo Nessa caixa Tá bem reduzido Nice Parou na luvinha Parou na luvinha Nice 180 dólares Deixa eu ver se eu vender tudo Eu tenho 1.223 dólares Uou Tem exatamente 10 itens Pra tentar fazer um contrato De 1.223 dólares Deixa eu ver quanto que dá isso em real 6 5.100 reais mano É muita grana Então vai 3, 2, 1 Vamos tentar Eu acho que vai bugar Eu acho que não vai mano Foi Meu Deus É Nice E É Deu bom pra caramba Ganhou uma WP Dragon Lore De mil dólares Aqui no csgo.net Mil dólares Pronto Ela vai vir Veterana de guerra Caramba A WP tá valorizando muito hein mano Então vamos pegar essa Dragon Lore pra nós né rapaziada Deu bom demais Solicitar E vamos ver Qual o estado que ela vem Vamos torcer Pra não vir Veterana de guerra mano Porque senão ferrou Compra bem sucedida Agora é só a gente esperar chegar na nossa Steam Meu Deus do céu E eu gostaria só de falar pra vocês Pra vocês entenderem O motivo Que eu fiquei meio Nheh Na hora que eu ganhei essa Dragon Lore Foi porque eu perdi dinheiro Se você for ver bem Eu coloquei 1223 Pra retirar uma skin De 976 Então eu perdi cerca de 300 dólares Porém Eu lucrei Porque eu comecei com 500 dólares Nesse vídeo Então eu lucrei Desde o meu saldo inicial Porém perdi dinheiro Porque eu podia ter tirado Todas essas skins Aqui pra mim É Então foi só por isso Que a reação foi meio merda Tipo Eu gostaria de ter comemorado Muito mais Porque né É uma Dragon Lore né mano Aparentemente já chegou Uma nova notificação de troca Ah E ela veio Veterana de guerra E veio com esses adesivos Mas mano Vale 4389 Veio com 3 adesivos Dourados Tá pô Deixa eu aceitar aqui Vamos ver ela lá dentro do jogo Chegou a Dragon Lore E se liguem Mano Tá veterana de guerra Tá com float 0.63 Ok Mas mano Olha só Mano Eu gostei Deixa aí nos comentários Se você gostou Dessa WP Dragon Lore Veterana de guerra Muito possivelmente Eu vou vender essa skin Ou então eu vou trocar Não sei o que eu vou fazer ainda Com essa Dragon Lore Porque eu tenho uma Factory Eu tenho uma Minima Weir Melhor dizendo Com float muito bom Então não tem motivo De eu usar uma veterana de guerra Tá ligado Então eu acho que eu vou vender Essa skin Inclusive Interessados Interessados Compre na Nexostore.com Melhor loja de skins Do Brasil Olha o merchandise Então é isso rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Aproveitem a promoção De 50% Lá no csgo.net Utilizando o meu Cupom promocional Saulo38 Vamos ver se ele já Tá funcionando Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui ó Saulo38 Não tá funcionando ainda Então é isso Manos Um beijão Do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Transcrição e Legendas por Quintena Coelho